Eu vou chamar por ordem aleatória, tá? Não é por colocação, as top 10, eu falo uma e minha amiga fala outra. Vem aqui pra frente, a primeira, a primeira não, uma das classificadas. Quem? Dia 2 de março de 2024, é o grande dia, João, hoje tem o Miss Mato Grosso Estudantil 2024 aqui no Teatro Sumida Carnaval, hoje tem, hoje é o dia que vai escolher a campeã, aonde vai estar concorrendo 10 mil reais e a faixa que vai representar o estádio de Mato Grosso. João, e aí, quem que você arrisca o palpite, quem leva essa faixa, quem leva os 10? Os 10, 10 pra mim e 10 pra você, João. Vambora, João, na passarela e você, o programa Variedade tá aqui hoje pra ver quem que é a grande campeã, porque hoje é sábado, hoje pode, o programa Variedade não poderia ficar de fora dessa festa, maravilhosa, tá na onde, bebê, pra você. O programa Variedade continua aqui, não saia daí que daqui a pouco tem as modelo. Pra você. Dona Gisele, primeira vez que é jurada em Mato Grosso Estudantil 2024? Primeira vez, sim. E qual é essa responsabilidade jurada, o meu chego psicológico das meninas hoje? A gente trabalha com empoderamento feminino, com semijóias, então a gente trouxe o melhor pra elas. O olhar tem que ser bem clínico. Qual o recado que a senhora manda pro João Oliveira desse evento maravilhoso, que já são quase 21 anos já com desfile, mexendo com o sonho das meninas? É a primeira vez que a gente participa como juradas, né, desse evento tão grandioso. Então a gente acha que vai dar tudo certo, como sempre aconteceu, né, e vamos lá, na expectativa. Qual que é o nome da senhora? Antônia. Também jurada? Também jurada. Uma responsabilidade grande hoje? Com certeza, estamos aqui pra prestigiar o evento, né, e que tenho certeza que vai ser um grande sucesso. Manda um recado pra quem não veio hoje aqui que perdeu. Vai perder, simples assim. João Oliveira, estamos batendo papo aqui com o jurado. Você também é jurada? Sim. E aí, tá pronta pra escolher hoje a quem vai levar a faixa? Prontíssima. Boa sorte pra todas as meninas aí. Hoje, a senhora, qual que é o nome da senhora? Rose Araújo. A senhora também é jurada hoje pra ajudar a escolher aquela que vai levar a faixa de campeão. Sim, com certeza. Estamos aqui com alegria, pra dar essa força aí pra nossas mulheres, né, que é um momento feliz. Hoje também a senhora veio também como jurada pra poder escolher quem vai levar aquela faixa de campeão hoje. É, eu vim prestigiar as meninas, né, e também eleger a menina mais bonita. Eu sei que todas são lindas, mas sempre vai ter uma que vai se destacar. Pepe, Pepe, eu sei que você é crítico, você mexe com o evento daqui da Assembleia, você é crítico. E aí, quem leva esse prêmio hoje? Qual que vai ser o julgamento que você vai colocar pra vencedora hoje? Bom, eu acho que a mídia estudantil tem que cumprir o papel de todas, todas cumprem, né. Ela tem que se empoderar, mostrar o poder da mulher na sociedade, né, e mostrar também conhecimento de nosso estado como um todo, no turismo. Enfim, tem que mostrar que Mato Grosso tem esse potencial, que as mulheres de Mato Grosso são poderosas, empoderadas, têm cultura, têm conhecimento e vão representar bem o nosso estado em qualquer lugar que elas forem. Casa lotada. O grande dia hoje já vai começar já, já tá batendo uma fortinha. Já vai começar, tô todo arrepiado, tudo pronto, as meninas super ansiosas. Vai dar tudo certo, com certeza, hoje vamos escolher a estudante mais linda de Mato Grosso. Um recado pra quem não tá participando. Bom, quem não tá perdeu, né? Então, olha pela televisão no Variedades, pra você. Gente, e agora? Tá quase na hora, às 20 horas. 2024 chegou, hoje é o grande dia. Sim, hoje é o grande dia, daqui a pouco as meninas entram no palco, e aí a gente vai ver o grande espetáculo, né? Beleza? Com certeza, um espetáculo de beleza, pura magia, as meninas estão parecendo estrela de Hollywood, isso que importa. Vamos ver quem vai ser a vencedora dessa noite. Olha, você tá na maquiagem, mas você me mostra que esse camarim é camarim de estrela, estrela. Estrela. Como elas são estrela, o camarim... João de Oliveira arrasou mais uma vez. Qual o recado que você manda pro João e aqueles parceiros que estão ajudando esse destílio agora? É Mires Mato Grosso 2024. Ah, eu agradeço o João sempre pela oportunidade, que ele continue fazendo esse evento anos e anos, que ele não deixe essa história acabar, que é uma história de uma longa data aí. E eu agradeço por sempre ele estar me permitindo estar aqui junto com as meninas. E você tá na parceria, né? É, exatamente. Estou na parceria. Esse ano a gente trouxe, né, as duas candidatas em ação ao livramento e tô aqui ajudando algumas meninas também. Doutor Jansen, olha que luta! Três! E aí? Agora as três também têm uma visita lá no seu espaço? Sim, as três. Todas, na verdade. Eu prometi pra elas que todas vão estar ali cuidando comigo, mas as três vão estar ali em especial. Todas as candidatas são muito lindas e eu fico muito feliz de ter feito parte desse concurso, ajudando a escolher uma das mais bonitas. Olha, esse já é o segundo concurso que o senhor tá participando? Não, na verdade já faz uns quatro, cinco concursos que eu participo do João Oliveira. Eu peguei você lá em Bom Jardim, aqui em Cuiabá. Ah, tá. Mas aí eu acho que na época que você não estava, eu já estava. Qual o recado que o senhor passa pra essa adolescente ainda que nunca participaram e tem a vontade e ainda não foi participar? Gente, tem que fazer isso. Viu ali que fala das mulheres empoderadas? Então, isso já mostra só do fato de ela ter coragem de subir e ser julgada, né? Então assim, ela passa por um julgamento e não é fácil ser julgada. E assim, eu considero ela umas crianças, né? São mingas, são crianças. É difícil você julgar criança. Todas são lindas. Então assim, gente, tenha força e corra atrás dos seus sonhos. Isso faz parte, é uma etapa dos sonhos de vocês. Olha que ela deu... Chegou atrasada, mas a vida de modelo, assim, chega um pouquinho atrasada. Gisele, e aí? Hoje, sendo jurada, já passou a ser julgada um dia, hoje você vai julgar. E aí? Já viu o spoiler das meninas? Quem que você arrisca o palpite? Não posso falar ainda, isso é um segredo. Mas, por incrível que pareça, mesmo eu estando aqui, como se diz, dando nota pra elas, eu consigo sentir aquele mesmo frio na barriga de quando era eu lá em cima na passarela. Então eu imagino o jeito que as meninas estão se sentindo. Eu já passei por essa experiência. Eu sei que, talvez, elas estejam nervosas e tudo mais, mas vai ser uma experiência inesquecível pra cada uma delas. E pra você também, portanto, você veio de longe, direto aqui pra Cuiabá, pra chegar a ser vento maravilhoso, 2024. Isso mesmo. Depois do concurso com o João, eu sempre fui muito agradecida, né, com a organização dele, abriu muitas portas pra minha vida. E logo disso eu decidi me mudar pra Bolívia pra cursar a carreira de medicina. Então eu vim da Bolívia pra cá, somente pra estar prestigiando aqui o concurso. Agora já é doutora? Ainda não. Estou no processo, mas já já é uma doutora nova aqui. Eu tô com ele, olha aqui, ó. O Thiago, o seu Thiago, da Ótica de Niso. Hoje eu prestigio esse grande evento aqui no Thiago da Camargo. Ah, e aí, a responsabilidade é grande, que vai ser jurada. Isso mesmo. Estamos aqui pra prestigiar o convite do nosso amigo João Oliveira. E estamos aqui pra fazer a escolha da nova Miss Estudantil Mato Grosso, né? E aí, a senhora também hoje veio também... Tem um palpite? Olha, todas são bonitas, são lindas, né? Mas aí, na hora do desfile que a gente vai descobrir quem é que tem esse talento. Secretária Luiz Leite, e aí? Sabadão, dia 2 de março. O grande dia, o grande dia que o Miss Estudantil Mato Grosso tem em 2024. É um grande dia pra essas meninas que se prepararam e que têm sonhos. Sonho de um futuro melhor pra si, pra família delas. E eu tive um encontro com o João Oliveira, com elas, na sexta-feira. E disse que elas têm que acreditar no sonho delas. Que um estado de Mato Grosso melhor é sempre possível. E que pra esse estado de Mato Grosso melhor ser possível, Macuiabá melhor ser possível. É importante que cada um faça a sua parte. Eu tenho certeza que essas meninas, aqui tem talentos. E esses talentos vão ser, com o talento de cada uma, vão desfilar aqui. Eu tenho certeza que vai ser um grande, mais um grande evento promovido pelo programa Variedades. Tem algum palpite? Eu, mesmo se tivesse, eu não vou arriscar. Todas belas meninas. Todas bonitas. Todas belas meninas. Eu tenho certeza que o júri é um júri capacitado, com talento. E que vai escolher aquela que mais se destacar dentre as belas meninas que vão desfilar essa noite. Manda um recado pro programa Variedade. Programa Variedade, um grande programa de informação, cultura e que orgulha cada um de nós. Então, um abraço a todos os telespectadores do programa Variedade. Chão da Oliveira, agora eu tô com ela. Ela é bonita, ela é charmosa. Liliane, e aí? E aí? E hoje, hein? Jurada. É uma batalha dura, né? Com certeza, é uma batalha dura, né? Eu escolhi essa beleza tão procurada aqui do Mato Grosso. Que tem muitas mulheres bonitas, com certeza vai ser difícil. E sua empresa? Eu sou da 40 Graus Moda Praia. Ficamos no Shopping Varzia Grande. E a gente trabalha, né? Trabalha com moda, com beleza. E é isso, né, gente? Aí as Miss, com certeza, faz parte do nosso repertório. Tem um palpite? Ai, é difícil palpitar, né? Eu vou deixar pra surpresa final. Manda um recado pro programa Variedade. Aí o programa Variedades, ó, o pessoal que tá aí procurando aquele biquíni pra Cuiabá. 40 Graus Moda Praia, pra vocês, ó. Aqui em Mato Grosso, que é uma terra super calorosa, 40 Graus Moda Praia. Qual que é a sensação de ser campeã? Minha sensação é sensacional, gente. É muito incrível. Incrível eu saber que eu passei por vários concursos e não consegui, mas dessa vez eu consegui, graças a Deus. Eu fico muito feliz e grata por todas as torcidas, né, hoje. Olha, qual que é a mensagem pras garotas que queiram concorrer no próprio Miss Mato Grosso Santinho? Confia em si mesmo, confia no seu próprio potencial, que você consegue sim. Eu consegui, depois de muito tempo eu consegui. Demorou, mas eu consegui e você também pode sim conseguir. Manda um recado pra sua torcida que tava torcendo pra você. Bom, eu deixo um abraço a todos. Eu fico muito feliz por tudo que aconteceu hoje, pela torcida, muito grata. Eu tô muito feliz, muito feliz mesmo, inexplicável. Parabéns, receba a coroa agora, receba a coroa. Graças a Deus, foi um evento maravilhoso. Um evento lindo, as meninas vieram, a Gisele veio, a Maria Cristina que ganharam o nosso concurso. A Chara Cavalcante, apoio da minha parceira, a gente fez uma coisa bacana. Então eu fico muito feliz com isso, graças a Deus, deu tudo certo. A Nova Miss Mato Grosso Santinho tá aí. Casa lotada. Casa cheia, graças a Deus. Manda um recado pras meninas ainda que não acreditam. Em maio teremos Miss Cuiabá, Estudantil, e vamos em toda a escola pra você participar. Se você preste, venha, dá o apoio necessário. Apoiar o evento pra gente poder continuar com esse projeto social. Obrigado. João da Oliveira, olha, olha lá, a coroa, coroando. E aí, segundo lugar, a faixa, representando a nossa Baixada Cuiabana como segundo lugar. Eu tô, não tenho palavras pra te explicar, tô muito feliz. Olha, o público veio, né? Agradece o público aí por você. Obrigado, todo mundo. Olha, receba o presente. Agora vamos pro terceiro colocado aqui. Você representando lá o Mata Cavalo. É muita emoção. O público veio, né? O público veio hoje prestigiar você. Levando a faixa do terceiro colocado. E nunca desistiu do song. É, eu fico muito alegre porque esse é meu primeiro lugar e eu ganhei o terceiro lugar. Eu fiquei muito feliz. Manda um abraço pro pessoal lá que vem torcer por você, a sua família. Eu amo eles. Aí, ó. Vai levar a faixa lá pra Mata Cavalo. Vou levar. Banda beijo pra eles lá. Beijo, gente. Jô do Oliveira, olha, torcida lá do Mata Cavalo representando lá. Olha a raiz. Eita, bebê. Olha que o desfile tá acabando. Todo mundo recebendo a premiação. Primeiro, segundo e terceiro lugar. Aqui no programa Variedade você vai ver toda essa matéria completa pra você, bebê. Olha esse look aqui, Ana. Hoje o look tá a carata. É um desfile top hoje. Com certeza. Escolhi o melhor look, Gazela, pra poder representar nesse concurso, né? Tem que representar o mesmo alto grosso estudantil. E hoje foi muitas emoções. Do primeiro ao terceiro lugar. As meninas se emocionando. Qual o recado que você manda pras próximas garotas participar do próximo desfile? Sim, realmente. Foi muita emoção. Foi bem difícil. Eu acho que os jurados tiveram dificuldades pra poder escolher, né? E o recado que eu tenho pra dar pras próximas candidatas é que não deixem de participar. Participe. É uma experiência única que vocês vão levar pro resto da vida de vocês. E o look tá... Tá, né, querida? Pepe, e aí? Hoje, representando... Segundo lugar, representando a Baixada foi a banda. Pois é. Eu botei na Duda, né? Mas o jurado escolheu outra. Mas não tem problema. Ela é linda. Obrigada. Tem muito concurso ainda pela frente. Maravilhosa. João, é muita emoção. Primeiro, segundo, terceiro colocado. Toda se emocionando. E qual que é a sua sensação de organizador? Qual que é o frio que passa na barriga? Dever cumprido, né? Dever cumprido. Deu tudo certo. E graças a Deus. Bem, vamos partir agora pra próxima. Nossa Senhora na frente. Deus na frente. Tudo abençoado. Sempre. Nossa Senhora auxiliadora. Padre firmo. E Deus, né? Maior de todos. Olha. Representando o Mata Cavalo. Veio de lá e conquistou o título, né? Terceira colocada. A musa. Mato Grosso Estudantil. Abra também as portas pra ela também, né, João? Exato. Muitas portas. Ela vai ver aqui da Guardia de Antas quando vai melhorar pra ela. João da Oliveira. Você continua aí no estúdio. Cagastela continua aqui no palco. Porque olha. A festa hoje vai até daqui a pouco. Agora vamos comemorar com a primeira colocada. Sabadão. Pra você. Nothin' more for you.